A Anatel decidiu hoje que as operadoras de telefonia estão proibidas por tempo indeterminado de limitar o acesso à internet de banda larga fixa. As empresas não podem reduzir a velocidade, suspender o serviço ou cobrar pelo tráfego excedente nos casos em que os consumidores utilizarem toda a franquia contratada. A proibição vai valer até o julgamento do conselho da Anatel que ainda não tem data para acontecer. Segundo o órgão, as mudanças não podem ferir os direitos do consumidor.